O motorista capotou o carro hoje à tarde na rodovia Alexandre Balbo, em Ribeirão. Segundo a polícia rodoviária, o homem perdeu o controle da direção ao bater na lateral de outro veículo quando acessava a pista, perto do bairro Heitor Rigol. Ele foi levado ao pronto-socorro com ferimentos leves. O outro condutor não se feriu. A via ficou interditada por uma hora e meia e provocou congestionamento. Agora o trânsito já está liberado.